Entrando na academia com 116 quilos, eu perdi 34 quilos aqui na Smart durante cinco meses e meio. Eu acho que quando você incorpora a atividade física, seja musculação, academia ou qualquer outra, dentro da sua rotina você já tem mais gás. Você dá aquela oxigenada de manhã, acelera o metabolismo, você se sente melhor. Queria deixar um recado pra todo mundo que, primeiro, pensar na saúde, no corpo. A academia, ela muda a sua vida, tanto espiritualmente, fisicamente, muda a vida familiar também. Nunca é tarde pra mudar. Não pensa muito não, põe só o tênis, põe a roupa de academia e vem malhar porque vale a pena, sabe? Às vezes dá aquela preguicinha, mas com certeza depois que você malha, você sente aquele bem-estar, você vê que realmente valeu a pena. Então é isso, galera. Fica a dica aí pra quem tá querendo malhar. Valeu! Tchau!